E tem novidades no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Já foi divulgado o instalamento da segunda fase do processo seletivo. Vamos voltar então a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todas as informações. Vestibulandos aí estão ansiosos, né Bruno, para essa fase. Conta pra gente. Pois é, Gisa, bastante ansiosos, viu? E olha que eu andei fazendo reportagem esses tempos atrás com estudantes que estavam se preparando para o vestibular e o clima de ansiedade já era intenso antes mesmo da prova acontecer. Imagina agora para quem passou para a segunda etapa, né? Olha só, a Universidade Federal do Paraná divulgou por meio do seu núcleo de concursos o comprovante de ensalamento para quem vai então fazer a segunda etapa da prova. Para acessar é só ir no site nc.fpr.br, nc de núcleo de concursos.fpr.br e conferir ali o seu ensalamento, o seu local certinho de prova. Ao todo, foram convocados 10.114 candidatos para essa etapa que vão poder fazer a prova de compreensão e produção de textos marcada para o próximo domingo, dia 1º de dezembro. Além disso, 6.914 candidatos vão realizar as chamadas provas específicas que vão acontecer na segunda-feira, dia 2 de dezembro. As provas de compreensão e produção de textos serão aplicadas a partir das 2 da tarde do domingo em cinco cidades, Curitiba, Palotina, Matinhos, Toledo e Jandaia do Sul, onde se concentra a maior parte dos candidatos. Para quem tem dúvida, obviamente, é Curitiba, que tem 9.166 candidatos para a segunda etapa do vestibular. Além disso, as portas de acesso aos locais de prova serão abertas ao meio-dia e 40 e fecham a 1.30 da tarde. Serão distribuídos esse número de candidatos que nós temos em 254 turmas, em 11 locais de provas, dos quais 7 serão em Curitiba. O núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná mobilizou desta vez 901 colaboradores para a aplicação das provas. Para poder fazer a prova, é preciso apresentar documento oficial de identidade com foto recente. Pode ser o documento físico ou digital. Mas lembrando, é o documento do aplicativo. Não pode ser PDF, não pode ser fotografia. É uma recomendação importante para quem chegou até esta etapa para não perder a chance de entrar na universidade logo nesta vez. Já passou na primeira etapa e não passar na segunda por conta disso, aí não tem condições. Então, lembrando que as pessoas que vão fazer as provas serão distribuídas em 254 turmas, em 11 locais diferentes de provas, dos quais 7 aqui na capital paranaense. Para verificar certinho, é só acessar o site, então, nc.fpr.br, que lá tem todos os detalhes. Gizá? Tá certo, então, Bruno. Muito obrigada pelas informações.